Sextou, pessoal, sextou! E se sextou é dia de sextas assustadoras aqui no canal Leira, até o amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Bom, depois de vocês me bombardearem de pedidos lá no Instagram, também nos comentários do último vídeo de sexta-feira, parece que todo mundo decidiu se lembrar do Zé Arigó. Eu, muito sinceramente, eu não lembrava tão bem. Eu lembro das cenas que às vezes apareciam na TV aberta, daquelas cirurgias assim que davam uma assustada. E depois que eu comecei a fazer a pesquisa pra trazer então o vídeo pra vocês, eu não fiquei só assustada, eu fiquei bastante assustada. Hoje nós vamos falar de curas mediúnicas ou curas espirituais ou curanderismo, seja, enfim, como você decidir chamar, se você acredita, se você não acredita, mas assim, que a história é interessante e isso eu não posso negar, tá bom? Parece que foram mais de 20 anos sempre ali fazendo curas. Eu achei vários, enfim, várias informações. Algumas diziam que ele curou mais de 4 mil pessoas, umas diziam que eram mais de 4 milhões, aí depende. E aí nesse ponto eu tive que tomar cuidado com sites espíritas. Porque quando se vê ali sites espíritas, aí dá uma limpada em quem é a pessoa, em quem é o homem. Então faz dessa pessoa aí quase um santo. E aqui eu quero trazer a informação com o seu ônus, com o seu bônus, porque nenhum ser humano é perfeito. Não importa o que ele faz, o que ele exerce e quão bom ele pode ser, mas também sempre tem o seu lado ali que pode não ser tão bom. E é isso que nos torna seres humanos, independente do que exercemos ou se temos alguma habilidade especial, qualquer outra coisa. E talvez seja a primeira coisa que uma pessoa que tem talentos assim, ou que nasce com um dom tão poderoso como esse, não deve esquecer. Bom, eu peço pra vocês que deixem o like de vocês logo agora no começo do vídeo. Gente, é muito importante, porque isso tá ajudando muito. Vocês estão descendo o dedo no like, os vídeos estão chegando pra muitas pessoas. Isso tá ajudando muito o canal. Vamos ajudar esse canal a crescer. Olha aqui, já estou toda trabalhada na Bruna Tavares. Fiz uma make assim bem legal pra falar com vocês. Aproveita, gente, segue lá no Instagram, no arrobajoycerodriguesoficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo. E também sempre reposto quando vocês me marcam. Agora, eu não vou mais demorar, vamos pra história, vamos entender o que aconteceu. Vamos entender quem é Arigó, quem é Dr. Fritz, quem foi esse homem aí que teria virado um espírito que entrava em Arigó. Gente, a coisa é complexa, tá? Então, bora lá, Penny Jack, acho que eu acertei, não. Penny Jack, vinheta. Bom, então no dia 18 de outubro de 1922, em uma fazenda chamada Fazenda Fria, ou Frias, lá em Congonhas, em Minas Gerais. Então, a gente já vê que é um lugar bem rural. Nasce, então, José Pedro de Freitas, que depois vai ser conhecido como Zé Arigó. Zé Arigó, Arigó seria como se fosse, assim, homem bobo, ou tipo, homem, ah, sei lá, como se fosse um cara bem bobão. E por que que ele tem esse apelido de Zé Arigó? Isso, na verdade, vinha da infância dele, que foi uma infância muito difícil. E a gente já vai entender como ele ganha um apelido fazendo o bem. Então, ele já era uma criança um pouco diferente aí do que se costuma ver, talvez, até hoje, né? Mas é o seguinte, o coração dele sempre foi muito bom. Ele nasceu nessa fazenda. O pai dele tomava conta daquelas terras. E eles eram em oito irmãos. E ele, desde criança, ele ouvia vozes, ele via vultos. E ele começava a se assustar, porque ele percebia que não eram muitos vultos, ou vários vultos, mas era um só. E esse tal vulto, às vezes, não se manifestava em voz, mas todas as vezes que ele dormia, ele sonhava com um homem, um homem muito alto, forte. E, assim, forte indo, assim, já para um homem gordo. Já meio, já grisalho, com o cabelo já com entradas, e muito ríspido. E ele falava em um outro idioma, que o Zé Arigó não tinha nem ideia de qual era esse idioma. Eu não sei nem precisar se o Zé Arigó, ele era alfabetizado. Isso é uma coisa bem interessante de saber. Talvez ele tenha se alfabetizado mais tarde, mas no início eu acho que não. Então, ele nem sabia precisar qual era o idioma que essa criatura falava, né? Esse homem que ele via nos sonhos falava. E ele sempre via que ele estava vestindo roupas como se fossem roupas de outro tempo. Mas ele era muito pequeno, ele não sabia contar essas coisas de uma forma bem precisa. E mesmo que ele conseguisse, não adiantaria muita coisa. As coisas em questão aos sonhos, sempre piorava. Ele basicamente sonhava com essas coisas todos os dias. Então, eram noites, assim, bem difíceis. Mas ele era um bom garoto. O pai dele, ele produzia. Eles eram produtores de leite. Então, produzia tanto leite como verduras. E também, eles tinham milho. Então, tinha a quirela. Tinha vários alimentos. O fubá. Ah, tinha muita coisa que eles produziam na fazenda. Só que era pra vender. E ali, muitas pessoas passavam fome. Mas muita fome mesmo. Então, principalmente o leite era uma coisa que as pessoas procuravam muito por causa das crianças. Então, o que que acontecia? O pai dele pegou um moinho. Eles tinham um moinho lá nessa fazenda. E parece que ali que eles colocavam. Ele fez lá um arranjo no moinho em umas distribuições. E ali tinha muito alimento. Então, o que acontecia? As pessoas tentavam roubar o alimento, né? Porque não tinha como comprar. E o pai dele não abria sessões de crédito. Nada. Então, ou você tinha dinheiro e comprava. Ou você ia embora. E era um grande problema seu. E o que o Zé Arigol fazia? Quando ele via que as pessoas eram de fato necessitadas. Porque ele interagia muito com os moradores ao redor. Ele facilitava pra pessoa entrar. E poder pegar um pouco de comida. E às vezes ele até dava um pouco de comida. Principalmente leite. Pra as pessoas quando ele sabia que tinha um bebê envolvido. Ou uma criança pequena no meio. E detalhe. Nessa época, quando ele começou a tomar as surras do pai. Que eram surras que às vezes ele precisava ficar na salmoura. Ele tinha assim em torno dos seus 8, 9 anos. E isso nunca parava. Ele tomava surra. Pioravam as surras. E ele continuava fazendo. Então, ele sempre teve assim essa coisa com o coletivo. Com os outros. Ele era assim uma criança um pouco diferenciada. Nesse ponto. A gente tem que dar a mão à palmatória. Só que ele tinha esse problema. Ele tinha durante a noite. Esses sonhos que perturbavam a vida dele. E o que acontece? Um dia o pai dele vai e manda. Que ele vá fazer um trabalho no moinho. E ele começa a remexer ali. E parece que fica alguma coisa presa. Num mecanismo ali giratório. E quando ele vai ver é uma cruz. Uma cruz assim que tinha. Era uma cruz assim escura. E tinha Jesus Cristo faltando uma perna na cruz. E ele olha aquilo e acaba. Ele não sabe porquê. Mas ele sente uma energia naquela cruz. E o que ele faz? Ele enterra a cruz. Porque ele acha que assim seria melhor. Assim meio que uma forma de respeitar. Aquele símbolo que parecia só um símbolo religioso quebrado. Então ele faz isso e esquece esse crucifixo. Bom, os anos vão se passando. Então ele já é um adolescente. Já chegando ali aos seus 14 anos. O que acontece? Esses sonhos e essas atitudes dele de escutar as coisas. Falar. E às vezes as pessoas pegavam ele conversando. Então, e com medo também, né? Porque ele morria de medo. E aí ele pega um dia, tá dormindo. E esse médico... Ai gente, até me arrepia. Esse médico se apresenta pra ele. Tipo, fala, olha, eu sou o Dr. Fritz. E conta que ele morreu na guerra. Na Primeira Guerra Mundial. Em 1918. Então ele perde a vida dele. E ele era um médico na guerra. E aí temos duas fontes. E eu vou falar os dois lados. Talvez aí vocês possam me ajudar aqui embaixo. Porque uns dizem que, na verdade, o Zé Arigó seria a reencarnação do que teria sido ali o assistente do Dr. Fritz. Que reencarnou no Arigó. Então o Dr. Fritz foi atrás dele pra que eles continuassem ali os seus trabalhos. Porque eles também promoveram muitas mortes. E aí tem um outro lado que diz que não. Que o Zé Arigó só tinha ali, enfim. Era uma pessoa escolhida por esse espírito. Pelo espírito do Dr. Fritz. Pra poder fazer um trabalho. Pra ajudar as pessoas. Pra poder redimir o espírito do Dr. Fritz. Então aí eu já não sei qual seria a verdade. Vamos colocar assim, né? Bom, outra coisa também é o seguinte. Muitos lugares não contam. Mas o Zé Arigó passou por um exorcismo. Quando ele tinha ali por volta dos seus 14 anos. A mãe dele não aguentava mais aquela situação. E chama um padre. Ele era extremamente católico. Eu chego a dizer até, posso até chegar a esse ponto. De dizer que mesmo durante as curas. Ele ainda não era um espírita. Tá? Eu dificilmente vou achar que ele era um espírita. Porque ele não tinha interesse em aprender espiritismo. Talvez isso tenha prejudicado, eu não sei, a vida dele. Em questão, porque ele teve uma vida relativamente curta. Mas ele era um católico fervoroso. Fervoroso mesmo. E aí quando começam a acontecer essas coisas. A mãe dele e o pai trazem um padre, né? Leva um padre pra casa. E esse padre exorciza o menino. Não adiantou nada, né? O menino só ficou mais assustado. E continuou tendo sonho. Só que aí parece que ele pegou assim um pouco de medo daquela sessão e tudo mais. O padre parece que também percebeu que não tinha conseguido êxito com exorcismo. Porque disse, olha, o que tem aqui é forte. Então, aquela coisa, né? Vocês precisam rezar muito. Tanto o pai como a mãe. Você também, Zé. Falou pro garoto. E foi embora. E falou, olha, não falte as missas. Aquela coisa bem, né? Básica e prática de todo católico praticante. E de fato, o Zé já fazia muito isso. E depois, logo na noite que ele passou pelo exorcismo. Ele continuou vendo, né? Ali aquele espírito. E aí ele pega durante a noite. Esse médico se apresenta pra ele. E ele vai fazer o quê? Vai mandar que ele vá e tire aquela cruz que ele enterrou. E use com ele. Use sempre com ele. E ele diz que ele vai precisar. Ele precisa curar pessoas. Porque eles têm uma missão na Terra. E vai explicando umas coisas pra ele. Nessa época, ele tava já chegando nos seus 18 anos. E quando ele faz 18 anos, o que acontece? Ele se apaixona pela Arlete. Arlete era uma prima de quarto grau dele. E ela era costureira. O pai dele, eles não tinham. Por mais que o pai dele fosse um pouco sovina. Eles não tinham uma condição financeira ruim. Eles tinham uma condição financeira boa. E o pai não aceitou que ele casasse com Arlete. Porque Arlete era só uma costureira. Então ele achava Arlete pobre. Então ele não queria a união dos dois. E o Zé Arigó, ele sempre teve um senso de justiça. Eu sirvo pra trabalhar. Eu trabalho aqui, parece que ele trabalhava desde os 5 anos de idade na fazenda. O pai não pegava leve. Eles trabalhavam muito. E assim, e além de tomar muitas surras, né. E ele disse, olha, eu passei por tudo que eu tinha que passar. Eu vou me casar com a sua bênção ou não. E dito e feito, algum tempinho depois, acho que 3 meses depois, ele entra na igreja, casa com Arlete. E o pai proíbe todos os irmãos de irem lá assistir o casamento. Mas dois conseguiram fugir pra assistir. Só que não puderam tomar um banho, não puderam se arrumar. Foram do jeito que estavam. Isso era uma coisa tão importante pra eles, sabe. Então eram pessoas muito humildes, assim, de coração. Mas, financeiramente, a família do Arigó não era, não. Mas aí, o que que aconteceu? O pai do Arigó deserda o Arigó. Como ele casou com Arlete, ele diz, olha, você depende de mim, você não vai ter 1 real. E antigamente tinha muito isso, né. Deserdou, acabou, não tem mais direito a nada. Ele casa. E aí, os anos vão se passando. Ele vai passando por várias profissões. Desde de, enfim, trabalhar em outras fazendas, como empregado. Ele também trabalhou com minério ali dentro das minas, aquele trabalho é um trabalho bem perigoso. Gente, ele fez um pouco de tudo, até conforme os filhos foram nascendo também, né. Porque ele teve uma quantidade reconsiderável ali de filhos. Então, os filhos foram chegando, chegando, chegando. E ele foi trabalhando, assim, de tudo que foi aparecendo até que, em um determinado momento, ele começa a trabalhar numa antiga instituição que depois foi substituída pelo INSS. Então, enfim, ele era quase um funcionário público. Acho que seria mais ou menos isso. E a esposa dele, a Arlete, ela era professora do Senac. Então, ela dava aula de corte e costura no Senac. Então, todo mundo trabalhava. Só que aí, o que aconteceu? Quando ele estava por volta ali de seus 24, 25 anos, ele já estava casado com Arlete. Ele começa a ser ainda mais, vamos colocar assim, perseguido pelo Fritz. O Fritz, ele começa a aparecer na casa e o Arigoli fica meio maluco, assim. Ele quase ficou doido. Tem um episódio relatado também. Esse eu vi num site espírita. Ele diz o seguinte, que ele teve uma determinada noite, que ele simplesmente enlouqueceu mesmo. Parece que o Fritz foi, pressionou ele e ele entrou que nem num transe. Ele ficou bem, mas bem, assim, alterado. Ele arrancou a roupa dele e apareceu nu na rua. E aí, foi aquela bagunça total. Pega ele, ele estava meio dormindo, ninguém entendeu. Acabou entrando como sonambulismo, para as pessoas não se assustarem muito. Mas não era bem sonambulismo. Já estava rolando uma conexão. E, daquele dia em diante, ele decidiu que ele ia testar essa tal cura que o, enfim, o Dr. Fritz dizia que ele era capaz de fazer e que ele nunca tinha tentado. Então, parece que em frente, uma igreja, ficava um homem que não usava as pernas. Tinha problema nas pernas, ele era aleijado, então ele usava muletas. E já, muitos anos, ele já era um senhor, já. Então, sempre ficava ali pedindo esmolas. E aí, um dia ele passa, pega aquela cruz, de acordo com o que o Dr. Fritz tinha falado para ele fazer. Ele pega a cruz e diz para ele, que na verdade não era bem o Zé Arigol que estava falando, seria o Dr. Fritz. E diz o seguinte, levanta e anda, porque você já usou essas bengalas por muito tempo. Acho que já está na hora de você levantar e caminhar com as suas pernas. E ele arranca a bengala, assim, do mendigo. E o mendigo começa a andar. Daquele dia em diante, ele nunca mais precisou das bengalas. Ele andava perfeitamente, como se ele nunca tivesse tido problemas com as pernas dele. Então, essa foi a primeira cura de Zé Arigol. Ele tinha por volta ali dos seus 24, 25 anos, que foi depois daquele episódio lá, estranhíssimo, que aconteceu. Bom, mesmo assim, ele se mantinha católico. E aí, o que acontece? Quando eles iam à missa, e ele ia muito à missa, o padre começou a criticar muito ele. E falava o nome dele. Então, quando eles iam para a igreja, ele falava, Olha, Arigol, você está fazendo o trabalho do diabo. Porque, afinal de contas, é curanderismo. Vai contra as leis de Deus, as leis divinas. Então, você está trabalhando para o mal. E começava a envergonhar ele na frente das pessoas. E ele ia seguindo. Continuou, continuou, continuou. Até que teve uma hora que ele disse para a mulher dele, muito triste, Disse, Arlete, eu não vou mais na igreja. Porque todas as vezes que eu vou na igreja, o padre, ele me deixa envergonhado. Eu não quero mais passar por isso. Eu vou exercer minha fé em casa. E foi assim que ele fez. Ele continuou sendo um católico. Ele fazia as orações dele, as coisas dele, mas tudo em casa. E aí, desse dia que ele cura, então, né? Esse homem que usava as muletas e tal. Ele começa a testar outras coisas. Ele vai tentando ali curar outras pessoas. E as curas começam a acontecer. Só que o que acontece? O Zé Arigol, ele era como ser humano. Antes da gente chegar na cura, vamos entender o homem antes do fenômeno. Vamos pensar dessa forma. Ele não era um ser plácido. Ele tinha muito bom coração. Isso é inegável. Todas as pessoas que conheceram ele tinham isso em mente. Ele era um excelente pai. Ele era um bom marido. Ele era uma pessoa muito generosa. Mas ele era uma pessoa que vivia a vida no 220. Quando você lida com coisas como ele, curas, né? Então, você tá lá usando o seu corpo físico ao extremo. Você perde ali o controle disso. Você deixa as coisas correrem assim, sem ter nenhum tipo de cuidado. Você vai pagar um preço físico naquilo que você tá fazendo. E o Arigol, ele era o tipo de pessoa que ele pegava uma caminhonete. Alguém precisava dele. Ele pegava uma caminhonete cinco minutos. Isso, palavras do próprio Vano Vieira e também parece que do Chico e tal. Então, ele pegava e saía, né? E não tava nem aí. Só que ele tinha pressão alta. Então, por várias vezes, quando eles começaram a saber, quando se espalhou em vários jornais sobre as coisas que o Arigol fazia, as curas, principalmente nos olhos, né? Eu não posso colocar foto aqui, porque senão o YouTube bloqueia o vídeo. Mas aquelas fotos onde ele colocava mesmo um canivete, assim, perto, assim, dos olhos das pessoas. Ia rodando, tirando e arrancava aquela pele da catarata. A pessoa ficava boa e, enfim, se curava. Então, ele começou a fazer essas operações e isso começou a circular pelo Brasil. E aí, muitas pessoas que eram espíritas. E aí, a gente pega principalmente o Vano Vieira e também o Chico Xavier, que foram até lá. Parece que eles estavam próximos um dia e acabaram visitando ele. E estabeleceram ali, parece que uma breve amizade. E ele dizia o seguinte, eu não sei, eu não conheço a biografia do Vano Vieira, mas eu acho que ele também trabalha com cura. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que sim, pelo que eu ouvi ele dizer. Ele disse que conversava muito com o Zé Arigol. E o Chico dizia pra ele, você precisa ter equilíbrio na sua vida, filho. Falava pra ele, você não pode fazer as coisas assim tão rápido, você não tá cuidando do seu corpo, você tem pressão alta. A pressão dele era extremamente alta. E você pode passar mal. Então, sempre dava esses conselhos. E o Vano, ele diz o seguinte, né? Que isso é muito normal, essa empolgação, essa coisa de início. Meio que a pessoa fica meio alucinada com esse dom. Só que isso é muito prejudicial. E normalmente é uma fraqueza, assim como a vaidade, de muitos médiuns bons. Então, a pessoa acaba ali perdendo e confiando totalmente na espiritualidade. Tudo nessa vida precisa de um equilíbrio. Quando esse equilíbrio, ele não é estabelecido, a pessoa não consegue continuar por muito tempo. Então, essa história, assim, que ele era muito bom, ele era. Mas, assim, ele também tinha outras coisas que prejudicavam a ele. Coisas que ele fazia que prejudicavam a ele. E ele dizia também, isso quem conta era o próprio Zé Arigol, que essas forças, enfim, esses espíritos, mesmo antes dele começar as curas, já atuavam na vida dele. Ele conta até uma vez, não é mencionado se ele já era ou não casado, ou quantos anos ele tinha, que um dia ele foi, ele tinha marcado com os amigos, e eles iam em umas determinadas casas, onde tem umas moças, assim, mais saidinhas. E eles começaram a beber. E o Zé Arigol foi ao banheiro, e os rapazes já estavam saindo. E ele falou que não precisava esperar, que ele só ia ao banheiro e ele já estava acompanhando. E o bar fechou, só que ele ficou preso no banheiro. E ele não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. E o Zé Arigol era um homem relativamente grande. E ele não conseguia abrir a porta. Ele ficou preso, gente, dentro do banheiro um final de semana inteiro. Só foi encontrado na segunda-feira, perdeu toda a bagunça, sabe? Então, assim, era como se essas forças, elas fossem protegendo ele desses lugares, assim, que tinham muita bebida, muita coisa que pudesse ele sujar a energia dele, esse tipo de coisa. Gente, se vocês estão assistindo esse vídeo, é porque vocês acreditam nisso, ou pelo menos querem ouvir como essas pessoas encaram, né, determinados assuntos. Então, eu preciso ser fiel ao que se diz e também ao respeito aí com a religião. Enfim. E aí, essas forças parece que faziam isso aí, proteger o Zé Arigol de várias coisas. Só que tudo também tem um limite. Existem os avisos, os avisos, os avisos. E uma hora a pessoa, ela decide que ela não quer mais seguir. E aí, também, não se ajudou, né? Bom, e aí o Zé Arigol começa a fazer atendimentos. Um dia ele cansa, primeiro que ele cansou das pressões durante a noite, ele cansou daquele homem, né, visitando ele. Ele começa, então, a conhecer a história. O Dr. Fritz parece que faz que nem uma viagem com ele, mostrando o que ele fazia, como era a guerra e como tudo aconteceu, como eles morreram e tudo mais. Mas ele decide que ele vai. Ele já estava afastado, não conseguia mais ir à igreja, frequentar a igreja. Então, ele começa a fazer atendimentos e abre a porta da casa dele para que as pessoas fossem até lá, para que ele pudesse, então, ajudá-los. Então, o que o Fritz diz a ele? O Fritz diz o seguinte. Eu vou usar o seu corpo. Então, ele chegava, ele precisava de uns minutos para o Fritz entrar no corpo dele. Diz que depois que entrava no corpo dele, ele ficava extremamente arrogante, bruto, grosseiro e falava algumas palavras em português, outras palavras misturadas com alemão. E, enfim, virava ali e ele era muito ríspido mesmo com as pessoas, mas a cura acontecia. E depois ele fazia também a pessoa agradecer a um quadro ali, acho que era de Jesus Cristo, com mais um santo, que agora eu não conseguiria dizer qual é esse santo. Mas parece que fazia, sim, agradecer. E ficava, assim, na lateral da casa dele uma fila, gente, assim, de pelo menos aí umas 400 pessoas que você... As pessoas iam passando, assim, perguntavam quanto tempo você está aqui? Estou aqui há uma hora. Aí ia passando mais, quem estava mais para o começo já estava na fila, às vezes, há quatro dias. Então, além disso, além dele fazer a cura e essas pessoas ficarem esperando tanto tempo, como ele não conseguia dar conta da demanda, essas pessoas comiam na casa dele. A casa dele estava sempre aberta, a mesa posta. Então, ele era uma pessoa diferente mesmo do que a gente costuma ver. E aí, o que acontece? As curas iam acontecendo. Ele curou uma mulher que não conseguia engravidar. Ele fez cirurgias, assim, que as pessoas já estavam na sua fase terminal. Pessoas levavam os filhos, iam tentar operar câncer incurável e conseguiam. E o Zé Arigoli também fazia uma coisa. E essa vai ser, na verdade, a atitude que vai levá-lo a uma situação ruim, que era a prescrição médica. Ele fazia receita médica, receituário. Então, ele colocava lá doses cavalares, por exemplo, de antibióticos. Se você desse aquela quantidade, para um animal se mataria ele, assim, e ele dava doses, assim, como se você fosse tomar 4 ou 5 cartelas, que você tomaria de remédio em, sei lá, em 30 dias ele passava para o outro lado de uma vez só. E a pessoa tomava e se curava. Porque ele prescrevia e aquilo acontecia. As cirurgias aconteciam com facas enferrujadas e também canivetes enferrujados. E isso fazia com que as pessoas ficassem ainda mais assustadas. Sem nenhuma sepsia, nenhuma limpeza, nada, gente. Era assim pelo chão. E ninguém saía com infecção. Ninguém tinha... Dificilmente tinha sangramento. Porque ele fazia os cortes, mas também você não via nada. Nada de sangramento. Gente, era uma coisa impressionante. E isso só foi, inclusive, possível, por causa de um jornalista chamado Jorge Aldi, que depois vai acabar filmando muita coisa. E vão ter pessoas da NASA, inclusive, que vão vir aí estudar uma parte da NASA que estava começando uns estudos sobrenaturais que estudaram por mais de seis anos o que eles chamavam de fenômeno arigó. E ele começou a fazer tudo isso. Só que quando os receituários começaram a chegar, o dono de uma determinada farmácia, eu acredito que não deveria ter muitas, né? Porque era um lugar bem pequeno, acho que tinha em torno de 40 mil habitantes, ele aceitava as receitas médicas do arigó. Então ele vendia aqueles remédios. E isso começou a irritar demais a sociedade de medicina lá, né? E os médicos começaram ainda a ver aquela situação de cura e tudo mais. E, gente, eles ficaram muito putos e acabaram denunciando o Zé Arigó para a justiça. E o Zé Arigó foi julgado. Ele foi julgado e ele foi condenado. Só que o que ele tinha feito antes? Ele tinha curado um problema sério que o Juscelino Kubitschek tinha. Então ele faz essa operação e ganha ali um certo respeito do Juscelino. Lembrando, o que se diz é que ele não cobrava, não aceitava presentes e nem nada, tá? Só que é aquilo, não sei. Talvez aceitasse aí uma ajuda ou outra, mas eu não sei. Eu acho que... Eu particularmente não acredito. Mas assim, ele pega e faz isso, faz essa cura para o Juscelino. Então, quando ele é preso, o Juscelino vai dar um induto para ele. E o Juscelino Kubitschek, gente, é uma história interessante, porque assim, ele vai procurar essa cura com Arigó, só que o Juscelino Kubitschek era um médico. Então, gente, para e pensa assim também, né? Será que ele não teria uma outra opinião? Tudo bem, se livrou do problema, ok, dane-se, né? Mas ele também saberia dizer se tivesse alguma coisa ali tão errada ou fosse algum tipo de falcatrua. E o Juscelino vai, então, nesse primeiro julgamento dele, o Juscelino consegue o induto, dá o induto para ele, ele acaba livre e continua atendendo pessoas. Gente, vinham pessoas que, às vezes, médicos, tá? Da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai, mandavam para o Brasil para que ele pudesse diagnosticar, porque eles não conseguiam diagnosticar. Vinham caravanas de ônibus, pessoas que vinham de outros países para poder ser atendidas por ele. Ele chegou a fazer até mil atendimentos em um dia e isso começou a cobrar um preço dele, mas ele não parava por nada. Então, ele começava a atender, parece que na parte da tarde, do meio-dia, depois tinha horas que ele, eu acho que depois ele acabou se aposentando, se eu não me engano, e começou a mudar o horário. Então, ele fazia atendimentos, assim, por muitas horas. É muito puxado. E é aquilo, ele acabava deixando as pessoas, assim, gente, eram tumores cerebrais, eram coisas, assim, fora do sério mesmo, para você pensar que não é uma pessoa formada em medicina. Quanto a remédios, é o seguinte, ele trabalhou, como eu falei para vocês, numa repartição que acabou sendo, ali, substituída pelo INSS. Ele, o antigo INSS, ele tinha contatos com receitas médicas de acordo com a doença dos pacientes. Isso ele tinha, sim. Agora, a quantidade que ele passava, o jeito que ele fazia, as operações não ter nenhum tipo de anestesia, e a pessoa não sentia dor, gente, era uma coisa impressionante. Se vocês procurarem na internet, é fitas dele mesmo, tem filmagem dele, que eu não posso passar aqui. Eu assistindo essa coisa toda, gente, vocês me lascaram para fazer esse vídeo, porque eu fiquei assim, eu falei, ai, que aflição, gente, que aflição. E você não via uma gota de sangue, isso é uma coisa impressionante mesmo. E as filas não paravam, assim, e eram quarteirões e quarteirões de fila. Até que um dia, quem aparece lá, e isso fez com que, se alguém no Brasil não conhecesse, Zé Arigó, aí ia começar a acontecer. Por quê? Quem não conhecia, por exemplo, o Roberto Carlos? Todo mundo naquela época. Roberto Carlos estava em alta, né, já era um fenômeno da música. E o cara me aparece na porta do Zé Arigó, junto com, acho que era o Jerry Adriani, e o filho. O filho dele tinha um problema, que eles dizem aí, que é pressão no olho, provavelmente tem um nome técnico para isso. E é aquilo que o olho fica pulando, e pode, essa pressão no olho, se isso aí rompe, se essa veia, ela começa a romper, ela deixa o olho todo, assim, é cheio de sangue por cima, cobra aquilo ali, precisa raspar para o pessoal voltar a enxergar, é muito sofrido isso. Só que o dele já estava num ponto, que o médico ia operar, mas já tinha dito para ele, que não tinha jeito, ele ia acabar cego. Então, numa última tentativa, o Roberto Carlos leva o filho para tentar uma cura com o Zé Arigó, e o Zé Arigó cura o filho do Roberto Carlos. Desse dia em diante, a perseguição ficou ainda pior. Ele teve uma outra denúncia, de novo, por curanderismo, por, gente, várias, várias acusações em cima dele, prescrição, indevido exercício, indevido da medicina, e aí ele foi julgado. Dessa vez, ele foi condenado a um ano e oito meses na penitenciária de Lafayette, só que é o seguinte, ele tinha o direito a pedir um induto, só que nessa época, ele já sabia o que significava induto. Induto era quando você se arrependia, era um arrependimento, você dizia, olha, senhor presidente, né, daqui, nem sei se era presidente ainda nessa época, é tão bagunçado a nossa história, olha, eu me arrependi do que eu estou fazendo, então, eu peço desculpas, não vou fazer mais, o que eu fiz é errado, você admitir sua culpa e tudo, e aí, você pode receber um perdão, só que ele não, ele, quando ele entendeu isso, ele não quis o induto, porque ele disse que o que ele fez não era errado, ele não admitia aquilo, então ele não ia pedir o induto, ele foi cumprir a pena dele. Antes de cumprir a pena, ele ainda deu uma rosa vermelha para o juiz e disse para ele, olha, o juiz que bateu ali o martelo da sentença, isso aqui é uma rosa vermelha para o senhor e isso representa a consideração. Ok. Bom, já foi, primeiro que não tinha nem carro para levar ele embora, ele foi embora na própria caminhonete dele para a penitenciária e quando chega na penitenciária ele começa a curar dentro da penitenciária mesmo, tá? começa um chegar, outro chegar, quando vê gente, aquela filarada que ficava na frente da casa dele acontecia dentro do próprio lugar lá da penitenciária, o próprio diretor da penitenciária levou a mãe que também estava sofrendo acho que de um câncer, curou a mãe lá com ele e ele ficou lá um bom tempo e ele pedia a anulação da pena, ele disse que a pena dele, ele não queria se arrepender do que ele fez, porque ele não fez nada errado, ele queria que fosse anulada e ninguém anulava a pena até que em 1965 a pena foi anulada, ele acabou saindo, todo mundo carregou ele de lá até chegar em casa e aí ele fundou três anos depois um centro próprio só para atender pessoas, um centro de cura e tudo mais, nessa época é quando então de novo ele conversa com o Chico e com o Vando e aí o que que eles dizem para ele? dizem para ele, olha, ele chega para o Vando e fala o seguinte, vamos fundar uma cidade, vamos fazer uma cidade de cura para as pessoas poderem se curar e tudo mais e ali naquela cidade vai ter escola, hospital e tudo mais e ele diz o seguinte, ele diz para o Chico o seguinte, Chico, eu não posso falar para ele que a gente vai fazer isso porque ele vai morrer antes de mim, depois de alguns anos aí por volta de 1970 ele tem um sonho que o Dr. Fritz diz para ele que ele não vai viver por muito tempo, está na hora, a máquina dele vai ser ali praticamente desligada, seria isso, porque as perseguições não iam acabar então estava na hora dele desencarnar e que os dias dele já estavam ali contados, pesado, tenso, e aí ele conta isso para a família dele, ele fica extremamente mexido, começa já a adiantar algumas coisas e bom, não tinha jeito, para vocês terem uma ideia, o Dr. Fritz ele era ríspido também com o próprio Arigó, um dia o Arigó, por exemplo, foi com uma roupa mais colorida, foi mais arrumado assim, ele não queria o Arigó daquele jeito não, ele não apareceu, não incorporou no Arigó e ainda ofendeu o Arigó e o Arigó não podia fazer tudo que ele queria não, tinha que viver direito, não podia beber, não podia um monte de coisa e quando acontecia ele tomava um esculacho assim brabo do cara, e aí tinham as pessoas que apareciam para também chegar lá e falar, ó, esse cara é um mentiroso, como era o caso de médicos, como era o caso de jornalistas, que depois acabaram escrevendo sobre ele, por quê? As pessoas chegavam lá e ele dizia, o que você está fazendo aqui? Você veio aqui fazer o quê? e o cara não tinha ideia de quem era a pessoa e ia lá e falava, ó, além de tudo, você ainda está doente, você está com tal problema, ainda curava a pessoa, então assim, isso fazia com que as pessoas que iam até lá não tinham o que fazer, aí um dia, esse tal Jorge, né, Aldi aí, foi até lá e perguntou para ele se ele podia filmar o que ele estava fazendo, mas na verdade, o intuito do Jorge era desmistificar isso e provar que o Arigó era uma farsa, e aí ele acabou sendo hospedado, ficando hospedado na casa do Arigó, assistindo as cirurgias, as operações, que ele falou que ele quase morreu de nervoso de ver aquilo, mas que ele viu que tudo aquilo era real e era com qualquer caniveste enferrujado. Quem também foi atrás do Arigó foram então dois médicos que trabalhavam na NASA, mas eles faziam, eram daquela área assim, mais de parapsicologia, que começaram a estudar o Arigó e vieram até o Brasil verificar. Quando chegou lá, eles se apresentaram para o Dr. Fritz, porque ele estava incorporado, e ele virou e falou, não, você pode, pode assistir, pode, o que mais você quer ver? Ele falou, posso fotografar? Pode, posso filmar? Pode, a gente vai levar para os Estados Unidos, tem problema? Não. Ele falou, o que tem problema é esse caroço que você tem aí no seu pulso, porque isso deve incomodar para caramba, apesar de não ser maligno. Dito e feito, não era maligno, mas era enorme, incomodava mesmo. Ele falou, bora operar isso aí, ele chega e fala, alguém aí tem um canivete brasileiro para operar um médico americano? E aí dão para ele a ferramenta, ele fala para o homem se virar, o homem se vira, em menos de dois minutos, ele entrega uma coisa macia, enorme na mão do homem, era, enfim, o tumor que o cara tinha no cotovelo. Não precisa nem dizer, o cara saiu de lá assim, muito, muito, muito interessado na história e estudou ele por mais de seis anos. Depois de toda a repercussão nacional e internacional, em 1971, depois de já ter sido avisado pelo Dr. Fritz que ele iria desencarnar, ele de fato desencarna. Um dia, por volta ali do meio de meio, ele sai de casa, aí também tem duas versões, uma que ele tinha comprado um carro na cidade, um carro usado, e ele teria ido buscar, e outra que um amigo precisava de ajuda, precisava que ele levasse ele de uma carona até a cidade, acho que até o centro da cidade, alguma coisa assim. Então, são duas versões, mas o fim é o mesmo, tá? Ele acaba, então, colidindo, e todo mundo sabia que ele gostava de andar em alta velocidade, por mais que se diga que não. Parece que ele curtia, assim, dar uma corrida, mas o fato foi que ele estava dirigindo e acabou, sem querer, tendo ali um mal súbito, e acabou, talvez, a pressão, porque ele tinha pressão alta, né? Então, talvez ele tivesse ali passado mal, acabou perdendo o controle do volante, e se chocou, com o carro que vinha de frente, só ele perdeu a vida, ele morreu de traumatismo crâniano, e depois que ele morre, eles percebem que o crucifixo não está no bolso dele, ele nunca se separava do crucifixo, e aí, desse dia em diante, Zé Arigó se acaba, mas os estudos sobre ele continuaram, tá? Bom, aí começam os preparativos, foi uma grande perda, a cidade toda ficou ali, né? comovida, muitas pessoas foram até lá, foi aquela coisa toda, só que nenhuma igreja, nesse dia, no dia que foi passado o cortejo ali, Fúnebre, ninguém, todas as igrejas que tinham, as igrejinhas, estavam fechadas, para que não pedissem a última, enfim, a última bênção, sei lá como é que chama lá, é a última oração ali do padre pela alma do Zé Arigó, nenhum padre quis fazer, e aí ele foi velado em casa, e depois já ia ser enterrado, quando um padre chamado Leandro, apareceu e disse, ele era um homem que fazia o bem, e era um padre que criticava muito ele, mas um dia ele estava montando a barraquinha, ele já não ia mais na igreja, esse padre estava montando uma barraquinha debaixo do sol, e a barraquinha caiu, e ele estava se matando lá para montar a barraquinha, e ele estava, era em frente à repartição, que ele trabalhava ali do antigo INSS, e aí ele pega, vê aquela situação e diz, não padre, deixa, e ele foi lá, arrumou para o padre, e o padre não teve nem humildade de pedir, dar ali para ele um obrigado, e depois não conseguiu fazer isso em vida, então ele foi e fez ali, todo o ritual católico, então ele teve um fim ali, totalmente católico, e também não teve muito tempo, de se aprofundar no espiritismo, porque ele era uma metamorfose ambulante, ele não parava, e ele só teve ali tempo, ele leu alguns livros na cadeia, quando ele estava preso, como o Evangelho segundo o Espiritismo, entre outros livros aí, que naquela época nem tinham tantos assim, vamos combinar, mas ele fez, teve uma sua trajetória, e os seus feitos, enfim, as suas curas foram estudadas, tanto nos Estados Unidos, como na própria Alemanha, no Japão, e eles chegaram à conclusão, que de todos os, porque isso era documentado, por um secretário dele, de todas as curas, e diagnósticos também, que o Dr. Fritz, né, no caso, usando o corpo do Arigua, fez, 96% dos diagnósticos, eles eram reais, então esses países, fizeram esses estudos, e chegaram a essa conclusão, 96% é uma coisa muito alta, muitos médicos, não chegam a isso, e aí a gente começa a ver, o que é uma guerra de ego, Jesus amado, é médico dizendo, que o que ele fazia, era possível ser repetido, porque o que ele fazia, era um tipo de hipnose, para a pessoa não sentir dor, olha, todo tipo de explicação, e aí eu fico pensando, meu Deus, era 1950, 60, depois 70, não tinha como fazer tudo isso, meu amigo, você está falando, num documentário aí, que saiu no ano 2000, mas o cara fazia isso em 1970, então assim, são coisas complexas, para a gente parar, pensar, e de fato, era muito estranho, aí existe também, o seguinte, uma, dúvida, com relação, a integridade, do Zé Arigol, porque parece que, assim, ele conseguiu um induto, porque ele tinha curado o Juscelino, tudo bem, aí depois, começaram a dizer, que ele aceitava dinheiro, sim, porque o irmão dele, começou a ter um hotel, o outro irmão, começou a ter uma farmácia, que inclusive, era farmácia, que vende os remédios, aí que o Arigol passava, e aí depois, era um outro, que abriu, não sei o que, e foi fazer, só que assim, o que ele deixa claro, é que ele não recebia por esse serviço, de fato, dinheiro, não parecia ser uma coisa que ele tinha tanto, e ele também tinha fonte de renda, ele tinha aposentadoria, a mulher dele trabalhava, então a vida dele não era só aquilo, ele não vivia de curar pessoas, então eu não sei, não sei dizer, provavelmente vai ter, terão aí pessoas, que moram no campo Congonhas, e lembram dessa história, ou a mãe, provavelmente pode lembrar, né, pais, filhos, enfim, aqui a gente tem inscritos, de todas as idades, mas, eu acho que o mais interessante, é, ele não aparentava, ter esse dinheiro, agora, se ele, se as pessoas se beneficiavam disso, de outra forma, aí eu não sei, tá, e aí eu acho que também, aí, jogar tudo em cima, também, do cara, aí fica muito fácil, né, porque, fazer o que? O cara morreu, fez tantas curas, tantas coisas, eu acho que era pra ele estar, assim, num patamar, a gente vê coisa, a gente vê gente fazendo umas coisas, assim, tão abominável, morando em mansões, enfim, usando jatinho, o cara não, tá, ele tinha uma vida simples, não era uma pessoa sem renda, não era uma pessoa, aí, nessa época, já tem-se uma noção, que ele não era sem instrução, né, pelo menos aí, perto da morte, morreu aos 49 anos, criava bem os seus filhos, gostava da sua esposa, tinha uma vida boa, agora, o que de mais próximo, e o que de mais, ali, fiel, a ser contado, não é por via de pesquisa, não é por nada, mas por pessoas, que de fato, moram perto da região, ou passaram pelo processo, ali, de cura, eu tenho certeza, que alguém, vai ter passado, aqui no canal, que vai ter uma cura, para contar, de uma mãe, de uma avó, e eu tenho certeza, aí, que a gente vai ter, muito disso, aqui embaixo, se eu acredito, que isso acontecia, sim, só, a única coisa, que me perturba, é o seguinte, eu vi, eu vi, gente, eu vi ali, filmado, tá, aquilo ali, não era, não tinha, não tinha jogo, não, não, alguma coisa, acontecia ali, eu sou uma pessoa aberta, vocês sabem disso, a conversar sobre todos os assuntos, agora, o que eu penso, com relação ao Dr. Fritz, é o seguinte, eu acredito, que o Arigó, ele, de fato, ele podia, aí, ter essa incorporação, vamos chamar assim, do Dr. Fritz, mas, os outros, que depois, eu trombei, pesquisando, eu vi, pelo menos, mais uns três, aquilo não é real, porque, é muito diferente, você percebe, e, ali, você vê, que tinha uma conexão, meio que histórica, com o próprio Zé Arigó, ali, dentro de outras vidas, agora, se você não acreditar nisso, não acreditar em espiritismo, aí, a gente até pode dizer, que sim, tinha alguma coisa ali, que, alguma coisa, o que eu posso concluir, é, alguma coisa, possuía sim, o corpo, do Zé Arigó, quem for, quem acreditar, que é o Dr. Fritz, é o Dr. Fritz, se não for o Dr. Fritz, é uma outra coisa, mas, alguma coisa, possuía o corpo, do Zé Arigó, gente, afeição do homem mudava, o jeito do homem mudava, e não dava tempo, hipnose, esse negócio, gente, esquece, o negócio era um minuto, dois minutos, não dava tempo pra isso, o cara ia lá, dava, tipo, um negócio, e um cabô, tipo, cortou, tirou, vá, vaza, tipo, era quase isso, agradece, vaza, ele era hiper grosso, e aí, depois tiveram estudos, engenheiros de áudio, estudaram áudio, disseram que, não se tinha nenhum tipo de fala ali, que lembrasse o alemão, mas, isso, na verdade, deixa tudo ainda mais, estranho, porque, pessoas, pra testar, ele, falavam com ele em alemão, e ele conversava em alemão, então, eu não sei se, de repente, isso era uma coisa, que acontecia, porque ele estava incorporado, e não aparecia em áudio, acabava saindo só as palavras, como se fosse a voz do arigói, e fosse uma coisa meio psíquica, né, a pessoa, eu sempre costumo dizer isso, que eu escutei, ou eu escuto coisas, na verdade, não é como se você escutasse ali, uma pessoa, não, você pode até achar, que você está escutando, mas é dentro da sua cabeça, e por isso, que é tão fácil, é se misturar, né, sempre tem essa verdade, ou não, sobre a questão, da esquizofrenia, porque é como se você ouvisse, muitas vezes, você nem escuta, com a voz da pessoa, se você não assimilar direitinho, ou não prestar atenção, porque as vezes, se você prestar atenção, é a sua própria voz, você sabe que não foi você, que pensou ou disse, mas é quase como se fosse, na sua própria voz, agora, qual é o grau, da mediunidade da pessoa, se isso muda, se não muda, eu não sei, eu sei que aos 49 anos, ele falece, e as pessoas que então, sucedem aí, do Zé Arigói, eu não achei, que eram pessoas confiáveis, muito diferente, vi vídeos também, vi ali, bastante coisa, bastante material, e eu, sinceramente, só enxerguei oportunistas, tá, posso estar errada? Posso, só estou dando a minha opinião, e é aí, que eu peço que dê, então, a de vocês também, além dos médicos, quem eu sempre via, falando sobre isso, era o padre Quevedo, ele falava isso, incessantemente, que as pessoas, não passassem, por curas espirituais, porque essas curas, elas, elas acabam fazendo, com que a doença, seja disfarçada, os sintomas, acabam desaparecendo, por obra, né, do Caproto, e aí, o que que acontece, a pessoa fica mais doente, quando ela vai perceber, ela está num nível, que ela vai morrer, só que parece que isso, não aconteceu, né, tipo, não rolou, com o doutor Fritz, parece que quem ele operava, cara, não tinha nada, aí vieram médicos, dizendo que, ah, era normal fazer uma cirurgia, e não ter asepsia, a pessoa não teria uma infecção, não teria um problema, porque isso era muito feito, em séculos, então, anteriores, aí a gente lembra, do livro Medicina dos Horrores, né, o doutor Lister, na verdade, ele ficou conhecido, justamente, por descobrir a asepsia, descobrir a limpeza, a esterilização, a limpeza, porque eles, não conseguiam, conter a quantidade de mortes, depois das operações, se não acreditam, no que eu estou falando, leiam Medicina dos Horrores, tem, aqui no canal, tem, um vídeo de resenha, desse livro, que mostra, justamente, uma luta, de mais de 35 anos, de um médico, que queria descobrir, o que fazia, aquelas pessoas, morrerem tão rápido, depois de um, enfim, naquela época, gente, isso século 19, as pessoas, elas eram assim, quando os médicos, era como se fossem açougueiros, então, muito sinceramente, eu acho um pouco equivocado, desse médico, eu acho que afetou, diretamente, o orgulho, de muitos médicos, isso aí, é por isso, que essas pessoas, acabaram, se irritando, agora, os médicos, denunciarem, porque é uma pessoa, que está passando, ali, receita falsa, e tudo mais, ok, é um direito deles, eles estudaram medicina, eles podem prescrever, o cara não podia, isso está errado, é contra a lei, é crime, e é crime, até hoje, mas, ali eram pessoas adultas, também, então, se as pessoas, eu, eu, pelo menos, penso assim, se a pessoa aceitou, aí, tudo bem, né, porque você, não está levando, uma criança, se fosse uma coisa, não, são menores de idade, aí, é uma outra história, mas, maiores de idade, aí, eu já acho que, não tem muito sentido, não, mas, o que eu acho, gente, não tem importância, tá, eu gostaria muito de saber, o que vocês pensam sobre isso, se vocês acham que já poderia ter métodos tão avançados, para se operar pessoas sem sangue, remover tumores, ou fazer coisas assim, eu sei que tem muitas práticas, aí, que a pessoa pode fazer, aí, de, enfim, é, coisas que faz com o cérebro, né, que começa a fazer movimentos cerebrais, para a pessoa conseguir ficar quase que desmaiado, quase com uma hipnose mesmo, e também, é, acabar, entrando em mecanismos das pessoas, mecanismos psíquicos das pessoas, para que elas não sintam determinadas coisas, ou tenham determinadas lembranças, agora, isso é tudo muito complexo, eu trouxe a história, é o mais completo, que eu consegui, se alguém conheceu o Zé Arigó, se alguém tem alguma história, sobre o Zé Arigó, por favor, coloquem aqui, porque agora, eu estou me sentindo assim, conhecendo esse senhor, intimamente, que eu passei, literalmente dias, assistindo coisas deles, vocês acham as operações, tá, na internet, eu só não posso deixar aqui, mas, vocês encontram, é só jogar lá, é, operações, Zé Arigó, Dr. Fritz, vocês encontram lá, mas, só se certifiquem, que é o Zé Arigó, e não outras pessoas, tá, porque do Zé Arigó, é assim, fora do normal, assim, eu sempre tento manter o respeito, e por favor, se respeitem nos comentários, também, tá bom, que aqui, eu não tolero, desrespeito, votem lá, na enquete, da próxima, quarta série, tá, tá lá, as opções, a Mansão Blind, ou Alienista, que eu vou trazer para vocês, na quarta-feira, para assim, gerar aí, uma, interação legal, com vocês, e vocês participarem, também, do tema de quarta, tá, eu vou ficando por aqui, vamos continuar aqui, nos comentários, e, um excelente, final de semana, a todos, já vai assistindo, aí, hoje mesmo, aí, eu já vou dar, qual é a série, que ganhou, quem quiser, já aproveitar o final de semana, assistir, já pode assistir, tá bom, gente, um super beijo, a todos, um excelente, final de semana, e, fui, tchau,